Fala galera, meu nome é Cristina E eu estou aqui para falar com vocês sobre a sincronia das mãos e a percepção dos movimentos Estou fazendo esse vídeo direcionado a galera que já toca há um bom tempo E tem uma certa dominância de um instrumento Claro que a gente não sabe tudo, mas no decorrer dos nossos estudos, do nosso tempo no instrumento A gente vai aprendendo e vai passando para outras pessoas E eu vim falar com vocês sobre a sincronia, como eu falei, a sincronia e a percepção dos movimentos A galera que está começando e está iniciando o instrumento Não façam esse movimento porque vai se atrapalhar tanto em um como no outro A galera que está iniciando eu sempre friso, dominar a base, estudar muito Para depois passar para outro movimento Porque apesar desse movimento aqui que eu vou fazer e mostrar a vocês parecer insignificante, bobo É muito importante a gente saber o que está fazendo com o instrumento É muito importante a gente ter a sincronia das nossas mãos Além da independência também, claro, que eu já falei em outros vídeos E ter a percepção dos movimentos Então galera, vocês que estão iniciando Vão tirar proveito desse vídeo Mas futuramente Futuramente Agora a galera que está iniciando Fica na base, dominando, como eu já falei E esse que eu vou falar aqui Que eu vou fazer aqui e mostrar É para a galera que já tem uma certa noção Que já toca um instrumento há um certo tempo Como eu falei, ninguém sabe tudo Mas dá para se estudar de uma forma diferente Fazer algo que é chato Muito chato Eu mesmo não gosto Mas faço por disciplina Disciplina é aquilo que a gente mesmo sem vontade faz Então galera A sincronia das mãos É semelhante à independência Porém, na independência A mão que toca a pele faz uma coisa A mão que toca o corpo do instrumento faz outra coisa Na sincronia As duas mãos vão fazer a mesma coisa No tempo igual Quando uma chega na pele A outra chega na lata Não vai ser dessa forma Dessa forma se torna uma independência Mas a gente quer a sincronia Que vem a ser isso aqui Beleza galera Exercícios para esse movimento Fica a critério de vocês Vocês podem dar o toque que vocês quiserem na pele Por exemplo Contanto que você venha com essa mão E chegue ao mesmo tempo Tanto na nota solta Como na nota presa E assim galera Vocês inventam o que vocês quiserem Entendeu? Por exemplo Isso é muito importante galera Porque até na independência de mãos A gente usa a sincronia Por exemplo Vou fazer um pouco de independência Só para mostrar que As mãos Elas vão se encontrar na pele Em um tempo igual Para poder dar A cadência E dar o seguimento na independência Por exemplo E a percepção É o que a gente faz Isso eu falei de sincronia Beleza? Eu acho que deu para vocês entenderem Que o exercício para fazer a sincronia É qualquer movimento Aqui na pele E na lata Contanto que você faça Um movimento Contanto que você faça Um movimento Que chegue igual Tá beleza É E o A percepção dos movimentos É sobre esse movimento Que eu fiz agora No início do vídeo Quando eu iniciei Fazendo o movimento Que foi esse aqui Foi o Foi o Já foi o Comecei a me lembrar Tá vendo? Eu tinha esquecido Mas lembrei E sei como é Porque eu estou tendo A percepção Do que eu estou fazendo Eu não estou fazendo aleatório É dessa forma Eu não estou fazendo Beleza galera O que vem a ser a percepção dos movimentos É justamente isso Vocês viram que eu me atrapalhei, eu errei Mas é porque realmente esse estudo é muito chato Mas é muito proveitoso, é muito bom A percepção do movimento é você saber o que está fazendo Por exemplo, nesse movimento que eu fiz Eu dei Eu dei Oito toques Na lata Oito toques na lata E dei Nove toques na pele Eu sei o que eu estou fazendo Não estou fazendo aleatório Claro que se você for fazer um solo de rebolo Numa apresentação na sua casa Seja onde for Claro que você vai fazer Algo que muitas vezes não dá Muitas vezes eu vejo o vídeo do Nelly Brau fazendo aquele solo Nem tudo que ele está fazendo ali Ele vai ter noção Porque é na hora É no momento Eu já vi gente fazer solo de pandeiro e dizer Ah galera, foi na hora, no momento do vídeo Que eu fiz E não consigo fazer novamente Mas Tem uma base Por exemplo, você está nessa base aqui Que é uma base normal de independência Digamos Eu fiz de todo jeito Mas Deu para perceber Por exemplo, está na base Depois o que você vai fazer É intuitivo Mas Tem uma noção Você tem uma noção Do que você está fazendo E você consegue Mostrar a sua base De independência De uma maneira Lenta Por exemplo Ah Cara, foi muito rápido o que você fez Como você fez isso Ah, eu fiz dessa forma Que foi esse movimento que eu fiz E isso Aí depois você faz de maneira rápida Mas Quem estiver vendo Vai saber que você não faz Os movimentos de todo jeito Que você tem conhecimento E noção Do que está fazendo Galera, perdoem Os erros Na independência Que eu fiz mais para mostrar Mas E também eu estou frio Comecei agora Comecei nos estudos E eu vim fazer esse vídeo para vocês Mas O caminho é esse Tem a sincronia E a percepção A percepção Vem a ser O que você faz Tendo noção Do que está fazendo Essa Como eu falei Essa base Eu vou aumentando o movimento Vou errar, claro Mas Depois A gente se acostuma Ou seja O meu ouvido O meu ouvido Ele está tão apurado Porque ele sabe o que eu estou fazendo Na pele E na lata E eu tenho como explicar O que eu estou fazendo Eu não estou fazendo avulso De todo jeito Então é mais ou menos isso Galera Espero que Que eu tenha Sido claro Que o vídeo foi direcionado Para a galera Que tem uma noção Para a galera que sabe Que tem o manejo Do instrumento E já toca um bom tempo Para a galera que está iniciando Só depois Que vocês estiverem Numa base boa Estiverem Sentindo confiança Firmeza E vocês passam com esse vídeo Mas é isso galera Fiquem todos com Deus Desculpem Alguns erros aqui Mas faz parte Eu não vou estar cortando Editando nada Porque é tudo no natural E eu erro Como todo mundo erra Como profissionais erram Todas as pessoas erram Então Estamos aqui Para aprender Ensinar o que a gente sabe O pouco que a gente sabe E aprender também Fiquem todos com Deus E desculpem qualquer coisa E o que a gente sabe É Fiquem todos com Deus E também Fiquem todos com Deus Obrigado.